Estamos hoje aqui com a Dona Ivone, com a Dona Irene, seus filhos, Celso Mench, nosso secretário de obras, o Albino Willer. Estamos aqui na comunidade de Washington Luiz, próximo à comunidade de Suzana, aqui no interior do nosso município de Marcerino Ramos. Hoje nós estamos aqui com o Celso e com a sua família, mostrando aqui, é um pavilhão que está sendo feito, que é chamado de um composto, parecido com o freestyle, para a criação das vacas de leite. A família, de uma das atividades da família aqui, além dos suínos que tem aqui do lado, é a vaca de leite, a vaca leiteira, e nos pediram esse incentivo para fazer essa terraplanagem aqui, terraplanagem de um tamanho expressivo até, para poder fazer esse pavilhão aqui, para acomodar as vacas de leite, nesse modelo mais moderno de criação, de, enfim, para obtenção do leite. Então, nos procuraram, a gente criou uma lei, um incentivo, passamos isso na Câmara de Vereadores, e hoje nós estamos contemplando aqui essa família, e é um custo zero, essa terraplanagem não vai ser paga, porque tem um projeto, tem uma lei que dá esse incentivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que a família fique na propriedade rural, que tenha atividade aqui, que faça desenvolvimento aqui, porque tem muito como gerar progresso para cá. Quando se mexe com as atividades agrícolas, seja ela aqui da vaca leiteira, ou ali que falamos agora há pouco de suínos, ou de aves, ou outras atividades também como o gado de corte, como os grãos, como as frutas, verduras, enfim, todas as atividades da agricultura, e isso gera desenvolvimento e renda para a família rural, para o município, e para toda uma cadeia que vive da agricultura. Então, estamos aqui, Celso, e gostaria que você falasse como é que foi atendido, se a prefeitura atendeu, como é que foi as coisas? Foi atendido, dentro das medidas possíveis. E tinha possibilidade também? É isso aí. É pouca máquina, mas a gente, de todas as maneiras, a nossa equipe, nosso secretário que está aí, sempre tendo que cuidar a estrada, tendo que cuidar isso, aquilo, mas conseguindo ainda viabilizar para fazer esses investimentos, para que isso aconteça aqui na agricultura. Vamos ouvir um pouquinho a palavra aqui da dona da casa. Tem sempre as modernidades, né? E quem não acompanha, fica para trás. Justamente. Tem que acompanhar isso mesmo, em todos os segmentos é assim. Então, esse é o nosso objetivo. Ver com que, cada vez mais, a nossa agricultura de marcirino seja forte e pujante, e que essa gurizada que está aí tenha sucesso aqui na agricultura, e consiga fazer com que isso dê certo, e ganhe muito dinheiro aí, e tenham suas famílias, seu sucesso e sua vida cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Tamo aí. Tchau. 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 Tchau.